Será que está fechado? O que foi isso? O jogo é interessante, né? Mais um Elixir. Vamos lá. Vamos lá. Onde que vai? Ah, eu não sei para onde que vai... Onde que vai? 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 Não, 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 x い quase cheguei ali Sobre, caralho! Pelo amor de deus, ô burro! É mais concreto! Quase, mais uma vez, quase! A hora de criar uma nova estratégia é agora! Aperte play! Todo dia um novo round começa! Você mira a erro! Que jogo tá me tirando pra Loki já, amor! Pô! Obrigado, jogo! O jogo é difícil pra caralho! Pô, cara! Não tô conseguindo passar da primeira parte, velho! Olha, ele não chega! Tô desgraçado, velho! Pô, cara! É uma sacanagem isso, velho! Pô, cara! Você já jogou então, Ninja Garden? Pô! Pô! Olha, meu! Querendo passar pro outro lado não vai, meu! Ah, jogou no 360! O antigo do Nintendinho! O antigo do Nintendinho! Meu Deus do céu, cara! Eu nunca joguei esses Ninja Garden aqui! Nunca joguei esses Ninja Garden aqui! Primeira vez! Eita merda! Ó, sacanagem, ó! Vejo no Youtube! É, eu sei que é ali! Eu sei que é... Ah, sacanagem, ó! Caralho, meu! Eu tinha passado, mas! Duas, três vezes ali! Mas não cheguei a subir no... Caralho, meu! Eu tinha passado, duas, três vezes ali, meu! Mas não cheguei a subir no... que faz essa giroflexo, cada virme não é para fazer giroflexo na parede ó ele gira me, vê de reta ele gira me, desgraça não, eu vou conseguir passar ainda não tem que ser mais fácil né, isso aqui né tem que ter o tutorialzinho também né, para indicar ó, não é para fazer o giro amigo porra vida, aí é brabo aí ó, quase, quase, agora pode ai meu Deus do céu, foi quase, de novo aí é brabo, aí é brabo meu, ô ninja do carai o jogo já está me tirando pra loki já né Quase, me... Quase, faltou um pouquinho, hein? Vira para o lado Estou quase chegando Estou quase chegando lá Sobe, caralho Meu Deus, agora não vai Só porque eu falei Tem que ir Tem certeza que é ali que tem que ir É exatamente aqui Aqui em cima Tenho certeza que é ali Boa Está vendo a caixa lá em cima Sobe A caixa está ali em cima Tem que chegar ali Tem que chegar ali Pelo amor de Deus Caralho Vou levar uma meia hora Para passar essa parte Eita merda Ah, velho Por que não subiu mais alto? Ali Ali Ah, por que não virou para o outro lado Caralho Está ficando difícil Esse negócio Bem que tu disse O jogo é difícil Para caralho Ah, velho Ah, velho Você não é um ninjabão Por que não é um ninjabão Por que tu está fazendo tudo aqui Coisa ruim Meu Deus Meu Deus Ah, se eu não conseguir E eu vou jogar outro game É brabo, né? Ah, velho Continue 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 Correndo Pela parede Está de tracanagem O jogo Complicado Nenhum Tutorial Nenhum Comando Que o cara Aprende Ó Ele em vez de ficar Correndo Pela parede Ele cai É um aranha É mesmo Meu Deus Sacanagem Esse jogo aqui É para ser legalzinho Mas Tá dificultando Ó Ele vai Ele vai certinho Cara Ali na parte de cima Ele vai certinho Mas aqui embaixo Ele vai Tudo errada Ele vai Ele vai Certinho Por que Ele não Continua Até o final O combate O combate dele É perfeito É legal O combate Só essa coisa Aqui Que lhe Que atrapalha O jogo Se eu jogar Eu consigo Consegue nada Quero ver Tentar Fazer Isso Aqui Ó É um Miranha Velho Meu Deus É Sacanagem Ai meu Deus E olha Que eu baixei Esses três Né Três Ninja Garden Sigma Quero ver Se eu consigo Ah Deixa eu ver Se tem alguma Coisa Como é que eu faço Pra Pra sair Do game Cara Esses três Que as Quero ver Esses três Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Vamos lá. 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 Caralho. Caralho. Valeu Bruno. Meu Deus. Que coisa que eu tava fazendo. Vamos lá. Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. E depois dessa até eu... Caralho. Vamos lá. Que aí eu tô... Vamos lá. Vamos lá. Pelo galho ali da árvore. Caralho velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Agora o jogo ficou mais fácil. Vamos lá. 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 Valeu. Ah. É aqui. Uma porta secreta hein. Tchau, tchau.